Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está em viagem oficial aos Estados Unidos. Ela chegou ontem à noite em Nova Iorque e foi direto para o hotel, onde já era guardada por jornalistas. Presidente, expectativa para o encontro com o Obama. Muito boa, querida, muito boa. O primeiro compromisso da presidenta será logo mais ao meio-dia, horário de Brasília, quando Dilma Rousseff se reúne com empresários e representantes do setor financeiro. A presidenta terá agenda até quarta-feira nas cidades de Nova Iorque, Washington e São Francisco. A cobertura completa da viagem presidencial aos Estados Unidos você acompanha aqui na TV NBR. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.